Se ligou, numa terça-feira à noite Convidou para passar uma vez noite Que me amou, porque já sabe que eu vou Quinze minutos e já estava aqui na minha porta Eu coloquei a lança e ri que você gosta Mal sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel Zerou o frigorbar e nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porra, Gabriel, me deixou no motel Zerou o frigorbar e nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porra, Gabriel, me deixou no motel Se ligou, numa terça-feira à noite Convidou para passar uma vez noite Que me amou, porque já sabe que eu vou Quinze minutos e já estava aqui na minha porta Eu coloquei a lança e ri que você gosta Mal sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel Zerou o frigorbar e nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Porra, Gabriel, me deixou no motel Zerou o frigorbar e nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porra, Gabriel, me deixou no motel Porque foi tão cruel Essa conta vou ter que pagar Tchau